O jogo dessa franquia foi lançado no Japão em 1999, ou seja, já fazem 25 anos que essa franquia foi abandonada e até hoje são consideradas uma das maiores duplas de RPG de todos os tempos, que é o Chrono Trigger e o Chrono Cross, né? É, Chrono Cross tem um significado muito importante pra mim, foi o primeiro RPG que eu joguei na minha vida, assim, né? Não, mentira, o primeiro RPG que eu joguei foi o Suikoden, só que ele é japonês, não tem de porra nenhuma. Fala aí, se tem cross você tá amando. É, o Suikoden era todo japonês, só que aí eu não entendi, eu não consegui avançar. Vai ter o sucessor agora, né? Vai ter o sucessor do Suikoden, mas o Chrono Cross marcou muito, né? Tanto que há um tempo atrás saiu o Remaster, né? Que foi um lixo. Isso cara é difícil, tá? Corrigiram, tá? Ah, corrigiram? Corrigiram. Porque quando lançou, ele tava pior do que o jogo de Play 1, pô. É, tipo, o jogo de Play 1 rodava 20 FPS, ele rodava 13. Aí é foda, pô. Não, não, não. Não, tipo, era um negócio assim. Aí é foda, pô. E assim, falar que esse jogo... Isso não é um Remaster, é um port mal feito, pô. Não, não. É um port mal feito. E esse jogo na época, tipo assim, tanto esse quanto o Chrono Trigger, eram os triple E da época, maluco. Era uma bagulha assim. E a música que a gente até ouviu outro dia é muito legal, né, cara? Porque a Square, ela, tipo, tava com ela mesmo nessa época, cara. Porque o Final Fantasy VII lançou em 97, colocou em 99. E a mesma empresa que fez as duas. Era Squaresoft. Squaresoft, sabe que é o Squaresoft. E esse jogo era maravilhoso. Era RPG de turno. Eu toquei no Chrono. Ele tem uma das melhores cutscenes da época. Trilha sonora incrível. E o Chrono Trigger, que é um dos mais amados também, que é do Super Nintendo. Essa aqui, essa franquia, esses dois, até teve uns rumores que ia ter uma continuação. Mas há muitos anos atrás e nunca veio. Mas esses são dois que, tipo, é dinheiro fácil pra Square. Se eles fizeram o remake desses dois, é dinheiro mole pra eles. Porque são jogos que na época eram muito bons e já tá pronto. A história é extremamente complexa. Isso que é louco. Porque 20 e tantos anos atrás, tanto o Final Fantasy VII também e nesse, a história é muito complexa. É muito acima do tempo. Tanto que o Final Fantasy VII e o remake agora, a história, a parte core da história, cara, eles não mexeram muito. Porque é meio que atemporal o bagulho. Passou 20 e tantos anos e o troço continua sólido. Sabe qual é até hoje. Então, assim, essa é uma franquia que eu fumo triste. Não vejo voltando de jeito nenhum. Até porque a Square tem... É... Tem... Outra... Não, não. Ela tem metas surreais no resultado dos jogos dela, né? Eu já tô esperando o comunicado da Square falando que Final Fantasy VII Rebuff não vendeu o que eles esperavam. Você também tá... É o clássico, né? É o clássico da E10. Depois de todo o jogo da Square. Então eu não consigo imaginar... Esse crono aí, o último que saiu ver, o legendado, pelo menos? Olha, deixa eu ver. Não me lembro, tá? Nossa, é mesmo, hein? Cara, mas eu acho que assim, o Chrono Trigger, por exemplo, um remake, acho que seria super aceitável. Super legal. Agora, sequência, eu acho que ele tem que ficar temporal do jeito que ele é, né, mano? Não, eu acho que se for fazer a sequência, você precisa ou fazer um jogo que... Porque aí que tá. O Chrono Cross, ele é uma sequência do Chrono Trigger. É. Só que ele não se conecta muito com o Chrono Trigger. Tipo, é mais pra quem jogou o Chrono Trigger ter referências, né? Porque a história não depende de você saber da história do Chrono Trigger. Então eles poderiam fazer um novo, mas isso aí é o Chrono Trigger, né? O Chrono Trigger teve um... Eu não sei se pode falar que foi remake, mas tem uma versão pra Play 1 que as cutscenes eram feitas pela Kira Toriyama, sabe dessa? É. Foi muito foda isso. Inclusive, hoje, né, hoje, é a pior versão porque ele tem o tempo pra você acessar o menu, era do disco rodado, demorava mais. A definitiva hoje é de DS. É caríssima. Ah, é, de DS. É. Uma nota, cara, uma nota, uma nota, uma nota. Você viu que o produtor, o diretor, não sei, da Square, tava perguntando pros fãs se eles queriam um remake do Chrono Trigger essa semana. Cara, isso daí, um remake, era passear os moldes. Aí sim, né, Odávio, eu entendo que o Final Fantasy VII pode ser um bom exemplo. Eles poderiam dividir. Ou... Eu não sei se... Podia, pô. Entendeu? Eu não sei se um único jogo seria suficiente pra contar com tanto detalhe ou expandir esse único... Entendeu? Talvez eles pudessem dividir cada jogo com 50, 100 horas. É, porque esse viagem não tem pra caramba no Chrono Trigger. Tem várias eras com cidades diferentes, se quisesse expandir, tinha material caramba. Cara, a história de Chrono Trigger é um negócio surreal, né? É, e eu acho que, assim, o remake desse seria um dos... Ah, esse jogo ali é à frente do tempo dele por muito. Por muito, 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 muito. E assim... Cara, aquele negócio, lançaram aquele Sea of Stars, Sea of Stars é isso aí, pô. É. E fez sucesso, é um jogo pequeno, é um jogo indie, né? Ganhou o melhor indie lá no TGN, né? É, pô. Então, assim, é um jogo que tem potencial enorme. Mas, assim, se a gente for ver também a quantidade de investimentos ruins que as Cré fez nos últimos anos, é brincadeira, pô. Até outro dia, a gente tava falando que o foco deles é NFT. Aí, né, fica complicado. E isso daí é remake pra 10 anos em desenvolvimento. Mas o cara tá com uns papos de remake agora, né? É. Cara, eu prefiro que faça do que vende coisa nova. Tudo que eles vendem de novo é uma porcaria, pô. É, é o que eu falo. O cara tá com uns papos de remake agora, pô. Rumor do Final Fantasy X, rumor do Final Fantasy XIX, agora o produtor perguntando de Chrono Trigger. Mas o Pronto Trigger eu não vejo saindo remake dele, sabia? Acho que ele é muito redondinho, né? É, pois é. Pra mexer, né? Eu fiz uma pergunta pra vocês do Final Fantasy. É. Porque, assim, no XVI... O SEED, pra mim, é muito foda. O SEED é incrível. O SEED do XVI é muito foda. Como que é o SEED? Porque eu sei que tem o SEED nos outros também. Sim, tem. É, cada um sempre tem um SEED. Ele é sempre amigo. O do XVI é o mais foda ou tem algum mais foda nos outros? Eu acho do VII o mais foda. É. Cara, é que, assim, todos os Final Fantasy tem um SEED. Algumas coisas se repetem em todos os Final Fantasy. O SEED se repete em todos os Final Fantasy. Tem algum que ele é vilão ou mau? Não, né? Acho que não. No XII acho que ele é o reitor lá, mas não lembro se ele é do mau ou não. Ele é sempre um personagem que te ajuda. Normalmente ele é sempre um parceiro e tal. No X ele é o... É o pai da Yuff? Da Yuff não, da... Rico? Bom, eu lembro que ele ficava na nave lá. É, acho que é. Ele comanda a nave. Tem muitos que o SEED comanda a nave. E o SEED sempre se repete. As Summons se repetem sempre. O Ifrit. É, aí o Ifrit, Shiva e tal são os que sempre tem. São os mesmos? Então tem o Odin nos outros? Tem. Tem o Ifrit. Um design diferente. Um design diferente e tal. É, mas sempre muda o design. Mas o Ifrit, por exemplo, esse Ifrit do XVI é o único. Esse mais preto. O Ifrit, por exemplo, no remake ele é mais pra amarelo e fogo e tal. Mas muda o design. E aí o SEED, eu gosto mais do do SEED, mas é questão pessoal. O do SEED é um dos mais fodas, sim. Realmente, eu gosto muito. Um vozeirão, né? Mas o do SEED... Joguei em inglês. O do SEED, se eu não me engano, é o único, ou então, um dos poucos que... Ele é um personagem do seu time. Você usa ele. Você joga com o SEED. Então eu gosto muito do SEED. No SEED tem aquela voz rouca, né? No inglês. É, e é de fato um cara... Mas normalmente o SEED não tem essa função. Como ele esteve no SEED e como ele tem no SEED não é comum. O SEED é mais secundário do que isso normalmente, entendeu? É, no SEED ele ganhou um destaquezão, né? E no SEED ele é muito importante. Não, esse aí, o SEED era imponente, cara. Ele é muito foda. No 15 ele é o mecânico, se eu não me engano. É, ele é o mecânico. Ele é o pai da menina lá, né? Ah, que a menina também é SEED, né? É isso. Só que é apelido... É, eu lembro. Mas eu lembro que era na hora de mexer no carro lá. Mas ou esse é o mecânico? É, sim, sim. Pois é. É isso aí, assim, sem esperança de... Porque esse remaster... Eu fiquei puto, hein? Nossa Senhora, eu fiquei polar. Não, isso aí... O pior é que eu zerei, assim... Cara, como é que roda o pior? E pior que é o jogo antigão. E eu acho que eu zerei com 40 e poucas horas. É assim, um jogo daquela época, denso, grande desse jeito. Sabe qual é? É porque o SEED também era. O SEED também era mais de 40 horas pra zerar, pô. É, uns 35 a 40. Pra zerar sem fazer muita coisa, assim. Pois é. Cara, ele rodou pior do que o de Play 1. Rodava pior. Rodava. Não, isso é loucura, tá? Isso é loucura. É impensável, assim. Impensável. É impensável, assim.